O fogo iniciou na área externa da empresa, onde havia material inflamável, como latas de tinta. Uma grande quantidade de fumaça tóxica se formou, o que dificultava até mesmo o trabalho dos bombeiros. É uma fumaça bem agressiva ao nosso organismo, uma fumaça possivelmente bem tóxica, devido aos materiais que iniciou o incêndio. Outra dificuldade também foi o acesso, que a gente se encontrava com o portão fechado. A gente teve que forçar a entrada do portão para conseguir acesso melhor ao combate às chamas. O fato atraiu uma grande quantidade de curiosos. O chamado rápido e a proximidade com o quartel fez com que o incêndio fosse atingido com agilidade, evitando prejuízos mais elevados. O corpo de bombeiro sempre atua da forma mais rápida possível. O deslocamento foi bem rápido, graças ao atendimento do nosso Cobom, que recebe as ocorrências de despacho logo à viatura. E como se devido a ser bem próximo ao quartel também, foi bastante importante a ligação, que veio bastante ligação no quartel. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Uma perícia vai ser realizada. A gente pegou algumas latas de tinta, alguns rejeitos, creio que seja da própria empresa que utiliza. E agora a causa a gente vai verificar, vai fazer uma investigação para ver qual é a possível causa apontada. Ou pode ser um curto circuito ou até uma ação humana direta, mas só a investigação que vai identificar a possível causa.